Música A Lei Rouanet foi um dos assuntos do programa Por Dentro do Governo. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, esclareceu como os produtores culturais podem ter acesso a recursos por meio da lei. A Lei Federal de Incentivo à Cultura está disponível para projetos culturais e para produtores culturais de todo o país. E projetos de carnaval podem ser apresentados à Lei Rouanet. Há um site específico para isso, que é o site da Lei Rouanet. Você pode acessar diretamente ou pode acessar por meio do site do Ministério da Cultura, o cultura.gov.br. Está tudo muito bem explicadinho lá, tudo que é necessário fazer, apresentar, etc. O nosso desejo é justamente o de ampliar o acesso à Lei Rouanet e, claro, também aos bens e serviços derivados dela. Nós solicitamos que os projetos sejam apresentados com pelo menos 90 dias de antecedência em relação à data em que eles vão começar, para que possam ser efetivamente analisados a tempo. E a autorização de captação e também todo o trâmite necessário para a captação dos recursos, que isso aconteça a tempo do evento. Então, o prazo é de 90 dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto